Um milhão de brigas, sem motivos pra brigar Meus amigos acham que eu não sou, mas eu Discussões pela manhã, de tarde estamos bem de novo A paz indicou na Zepan, a vida até parece um jogo Ela não me compreende mais Nem eu, tentei a conta de quantas vezes saí de casa Só pra comprar alguma coisa que nunca mais voltei E era que eu nem mesmo reparei Que quem eu achei que estava em casa, na verdade está comigo Ela não me compreende mais Não me compreende mais Ela sempre vem e vai Nas horas que eu preciso mais Talvez não saiba do que eu sou capaz Que quem eu achei que estava em casa, na verdade está comigo E aí E aí